Há alguma discussão, pelo menos, no sentido de voltar a apertar alguma medida restritiva? Não, Diego, nenhuma discussão nesse sentido, até porque, embora nós tenhamos hoje o avanço da variante Ômicron, elevando o número de novos casos na média móvel de 14 dias, nós não temos impacto na rede hospitalar nossa, seja nos leitos de enfermaria, seja também nos leitos de PEI. Segundo, que nós temos um cenário absolutamente diferente da primeira onda de 2020 e da segunda onda de 2021, que é exatamente o avanço da vacinação na cidade de São Paulo. Aqui nós aplicamos 24 milhões de doses, toda a população adulta já com as duas doses de vacina e já com a vacinação de reforço. As crianças com mais de 11 anos, 90% delas, os adolescentes, também já com duas doses de vacinas tomadas. Então, hoje nós temos uma quantidade de leitos de enfermaria e de UTI, a sua taxa de ocupação, num patamar muito controlado. Então, é um momento, é um cenário diferente. Embora, evidentemente, o avanço da Ômicron, a elevação exponencial de novos casos, e somada a essa questão também da gripe, é preocupante. Nós estamos procurando exatamente manter determinadas medidas que foram tomadas desde o início da pandemia, como, por exemplo, o uso da máscara, a necessidade da utilização agora do passaporte da vacina para qualquer evento ou acontecimento na cidade, independente do número de pessoas. Então, os cuidados sanitários, eles permanecem. Não é preciso, nesse momento, haver qualquer restrição, do seu ponto de vista, do funcionamento da economia, porque nós temos uma situação de controle muito diferente do que tivemos em 2020 e 2021. Secretário, o senhor tocou nesse ponto de exigir o comprovante de vacinação para todos os eventos. Como é que vai funcionar na prática? Haverá uma fiscalização em relação a isso? Como é que a prefeitura vai fiscalizar? Olha, nós, felizmente, sempre tivemos uma adesão muito grande da sociedade às medidas sanitárias, né? Quer queira no uso da máscara, quer queira depois no processo de vacinação, na necessidade da não aglomeração, quando tivemos que fechar vários setores da economia, da atividade cultural, da atividade esportiva. E depois, quando retomamos paulatinamente todas essas ações, foram constituídos protocolos sanitários bastante eficazes numa discussão direta com a sociedade. E é exatamente isso que a gente pretende manter. Quer dizer, os vários acontecimentos, as casas que podem fazer esse tipo de evento têm utilizado o passaporte da vacina de forma bastante eficiente. Agora, a obrigatoriedade é para duas doses. Então, e nesse momento que a gente vai ter aí, esse período que a gente teria as chamadas festas de carnaval, então, nós tiramos aquele regramento de só exigir o passaporte para ir com acontecimentos com mais de 500 pessoas, agora não mais. Agora, independente do número de pessoas, quem fizer qualquer evento vai ter que exatamente fazer a exigência. Nós temos feito a vigilância sanitária, tem feito essa discussão com os setores organizados, aí, das várias áreas econômicas, e eles têm nos ajudado a fazer o processo de autofiscalização.